Nutufase. Oferecimento Riverside Park Hotel. Dar voz a diferentes correntes de pensamento. Possibilitar diálogos que vão além do lugar comum. Essas são as metas da revista Intervozes. A publicação é o resultado de uma parceria entre a FMP FASE, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz e a Universidade Federal Fluminense. A proposta é oferecer um espaço livre para reflexão de temas relacionados às transformações no mundo e às condições de vida e saúde da população. A revista nasce do encontro com o professor Eduardo Stortz inicialmente e depois também com a professora Márcia Guimarães da UF. A gente ainda agregou outros parceiros e hoje a revista é essa publicação interinstitucional que em alguma medida procura atender especialmente a produção acadêmico-científica desenvolvida por alunos de graduação e pós-graduação que muitas vezes tem dificuldade de ver seus trabalhos aceitos em revistas com um nível de qualificação mais elevado e com critérios mais restritos e excludentes. A segunda edição foi apresentada durante a Semana Científica da FMP FASE. Com periodicidade semestral e distribuição eletrônica, a revista também abre espaço para alunos de graduação e pós-graduação publicarem seus trabalhos científicos. Ela é uma revista semestral, ela está disponível na plataforma da FMP FASE, no site da FMP FASE. Então a pessoa interessada acessa o site, reconhece as normas de publicação, envia a revista pelo e-mail da revista, revistaintervozes.fmpfase.edu.br E então a gente começa todo o trâmite de avaliação do trabalho, do artigo, do texto. Como todas as outras revistas, o artigo vai ser submetido a dois avaliadores que vão analisar o artigo, emitir um parecer. Depois esse parecer é devolvido para o autor. Então o autor tem que reformular, atender aos requisitos, às solicitações, às considerações que foram feitas em relação ao artigo. E a partir daí a gente vai construindo pedagogicamente esse diálogo com o autor até que o artigo esteja pronto para publicação e ele é publicado. Legenda Adriana Zanotto Minuto FASE Oferecimento Riverside Park Hotel